Chegamos na praia! Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancola Já chega dando um like no vídeo Porque hoje vamos pra praia Aqui nos Estados Unidos E é a nossa primeira vez Indo em uma praia aqui em Orlando Depois de dois anos morando aqui, né Claudia? Sim! Tá emocionada que tá indo pra praia? Muito! Quem quer ir pra praia levanta a mão! Nossa, que ânimo! Oh my gosh! A animação é o tempo de espera São duas horas pra chegar na praia Então já estão uma hora sentados ali Eu tô animado pra ir pra praia Tá uma hora sentado já Daddy! I love you Daddy Ai, que linda! Ai, sabe o que quer ir na praia também? Quem? Você trouxe a mangas? É... Snow! Snow! O que? Snow! Snow é neve! É... A gente vai da neve Na neve não! É areia! É... A gente vai... Não, é pra praia não da areia É na praia Não, mas essa praia Parece que é um filme É... É... Aqui não é a praia ainda Acho que é uma... A gente tá em uma ponte agora É, mas... Hum... Parece, né? É! Um cavalo na água lá Um cavalo na água Mentira! Welcome to Ana Maria Beach Eu acho que é isso, né? É praia de Ana Maria, né? Claudinha Não é Ana Claudinha Ana Claudinha Ana Maria É pra quem não sabe me chamo Ana, né? Ana Cláudia Ana Cláudia Ana Cláudia Não, fala direito, é Kraldete Kraldete Chegamos na praia! Praia! Primeira vez na praia Caiu seu chinelo? Sim Oh my gosh Eu sabia que nunca caiu coisas na minha vida? Não, nunca caiu seu chinelo Nem meu chinelo Nem meu chinelo Nunca, né? Ah, e o dente? Mostra o dente que caiu, ó Caiu dois agora juntos Ah, e não caiu coisas assim Caiu dente Caiu dois de nós Tem um aí querendo cair Cadê que meus amigos da escola Um amigo E aí caiu dois dentes Dois? Também? Caíram dois dentes do Marcos Com dias de... Eu ia falar de antecedência De diferença Caiu um dia E passaram de com cinco dias Caiu o outro Eu falei que caíram dias? Eu não tô conseguindo falar Não, caíram dentes Dentes ou dias? O sol tá me deixando confuso Nem saiu no sol ainda, gente Meu Deus do céu Vamos? Sim Trouxe seu balde? Boné Você pra brincar na areia É Olha a quantidade de coisa que a gente trouxe Tem jaleco Tem colete Tem cadeira Tem cadeira Tem cadeira pra gente Cadeira pro Marcos e pra Laura Tem Isso daqui é muito legal, ó Que é pra fazer sombra Barbe E isso daqui também Que é um carrinho de praia Que usa aqui, ó Aqui nos Estados Unidos Eles usam muito esses carrinhos Ah, sabe que a gente levou muito comida? Olha que a gente levou Isso é pra brincar, né? Sabe que a gente levou de comida? Do que? É muito gostoso Hot dog E aí? Farofada, vamos lá Bora descer as coisas do carro Vamos montar a farofa? Vamos começar pela cadeira De luz Ah, eu vou te ajudar Pra me ajudar? Peraí que eu preciso colocar a cadeira Peraí que eu levei pra ele comer Vamos comer Não quer não, eu quero praia Quer copamento ou mesa? Eu quero a mesa só pra comer Comer Quer comer já, Marcos? Vamos comer agora? Daqui a pouco Vamos ali, ó Que aqui você vai queimar o pezinho, tá bom? Chegamos na praia É só a sombra Eu quero Ah, eu não sei Vai ficar aqui já, ó Vamos passar mal ali? Aí depois que a gente passar mal Aí a gente vem pra cá Achei que a nossa sombra era grande, ó Mas tem várias É Estamos bem equipados Falta equipamento aí? Acho que tem tudo? Acho que faltou a Iuf e a casa inteira É, né? Eu vi bastante gente de carro bem preparada Que trouxe a casa toda Vamos lá, vamos ver Se não a gente volta pra cá Ah, tá escrito, ó No dogs Ah, ó Nem álcool, nem vidros É Copos, no caso, de vidros, será? É, contenedor de vidros Agora sim, hein? Isso sim é uma cabana Olha quanta gente usando cabana pra lá também Quase todo mundo Que que é isso? O almoço já começou aqui Ninguém me chama Que que é isso? Que que é isso, Claudete? Quem já almoça pra depois já Chega na marmita Achei que você veio pra brincar Não pra comer Não Você veio pra praia pra quê? Pra comer Dá pra comer Olha isso A marmita vem até com o nome É que a minha tem menos Todas estão com o nome ou só a minha? É que as nossas são iguais Ah, obrigado Só que a minha tem menos, entendeu? Ah, entendi Como a sua aí não dá, né? Você veio pra praia pra quê? Comer Uau Com creme de leite? Creme de leite E a nota, e a nota Como diz a Laurinha 11 Eita 11 também 11 também? E eu 10 Muito Nota 10 Eita Chegou aqui Opa Opa Eita Caiu Tá furado o balde embaixo, viu? Eu vim rápido, ele tá furado Molhando a areia e dá pra fazer café durinho Ó Usa o copinho Aqui ó Eu vou Ele tá com furo, agora eu vou tentar pra você ver ó Ó Olha lá, olha lá, olha lá Tá furado Pensa num calor, tá marcando 33 graus, 34 mais ou menos, mas a sensação térmica é de 40 Ou mais né, Claudete A Clara tá se protegendo um pouco Não sei, só sei cuidar de umas camadas aqui, porque a brinquedo não viu Protetor fator quanto? 100 Nem sabia que existia, olha isso Também não, quando eu encontrei eu comprei Fator 100 Eu achava que o máximo que existia era 50, era 70, acho que a gente viu uma vez Mas sabe por que eu trouxe o fator 100? Hã Porque eu vim pra praia pra comer Não vim pra tomar sobra, pra comer Uau E aqui já tá a turma do castelinho Estão fazendo uma torre? Não, é um vulcão Um vulcão Olha, olha Ih, ficou preso Tá parecendo um vulcão Ai Bate Laura Sabe como você faz um buraco? É assim ó Enche ele de água É, tem que encher de água E aí coloca um pouco de areia Areia E aí coloca Agora vai E aí E aí? E aí bum Isso A dentro da água cai Não, a dentro da água quer pisar E aí bum E aí coloca a água Quer tentar mais uma? Não tem que colocar Não tem que ser com areia É pra dentro virar areia Corre Laura Que vai queimar o pé Chegou A Laura tava com medo de queimar o pé Eu falei Corre Foi eu pisar na água Começou a me dar um pouco de tosse Você também? Por que isso será? Será que é o ar, o sal? Não Cheguei aqui Maresia? Maresia da tosse? O que que é? O que será que é isso? A gente foi enxergar na água E a gente começou a tossir Mas nunca aconteceu isso? Hã? Nunca aconteceu isso? Não né? Só aqui a primeira vez Olha o que eu achei Um pedaço de concha Estou funcionado já Agora com caça Caça a pontinha É planta! É planta! É planta! Ah! 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 Tга! Tchau Tchau! Hora da farofa de novo! Olha a farofa! Já comeu, Marcos? Que isso? Quantos hot dogs você comeu? Tá doendo aqui. E sabe quantos que eu comi? Tá doendo aqui? Tá doendo estômago ou peito? Tá doendo o coração de comer? Sabe quantos que eu comi? Você não tá entendendo. Três? Três. Por isso que tá doendo. É sério, ele comeu três? Assim que chegou, comeu um. Meu macarrão. Comer hot dog. E agora lanchou hot dog de novo. E agora eu vou comer um sanduíche de frango de novo. Já comi o macarrão. Eu já tinha comido um sanduíche de frango no carro. A viagem foram duas horas e pouco. Então deu fome. Eu comi o sanduíche de frango no carro. Aqui uma marmita de macarrão. E agora eu comi o sanduíche de frango. E depois ainda se der fome tem batata. Não é que eu gosto de batata? Você gosta de batata? Sim. Você vê o que tem. É um mac que tem batata creta. Outra batata? É. Não, a batata que eu estou falando não é a do Mac. É batata cozida. Assada. Da Kraldete. Assada. Naquela panela do futuro. Que você fez, né? Na panela style. Assada. É muito boa. Depois eu passo os ingredientes. Como preparar. Vinte minutinhos está pronto. E aqui nos Estados Unidos é muito comum o pessoal montar a barraquinha mesmo. Tipo a gente fez aqui. Coloca essa, como se fosse um quiosque mesmo, aberto. E o nosso é pequeno. Achei que era grande. Comparando com o do pessoal aqui, ó. E trazem geladeira, trazem até barraquinha de acampamento, música. Tem gente com rádio. Vem almoçar, vem lanchar pra passar o dia mesmo. Sabe o que eu estou sentindo? Até porque a Kraldete não é muito perto. Sabe o que eu estou sentindo? Hã? Me veio lembranças de quando eu tinha, acho que sei lá, nem 10 anos de idade. Que eu morava em São Paulo. Minha mãe me levava... Bom, minha mãe me levava pra praia não. A gente ia pra praia. Aí não tinha nada. Não tinha nem quiosquinho direito na praia na época, né? Sei lá. Eu estou falando de mais de 30 anos, né? Nossa senhora, revelei-me assim. Nossa. Mais de uns, sei lá, uns 30 anos aí atrás, gente, não tinha nada na praia. E era muito gostoso. E a gente levava tudo mesmo, assim. E a gente ficava meio que... Eu lembro que eu fiquei acampando uma vez, assim, uma semana na praia e tinha que levar tudo. E é gostoso, né? Porque aqui não tem nada. Na Espanha tinha, né? Mas aqui não tem nada que tem que trazer. Ou traz, ou passar um pouco de apuro aqui, né? Mas é gostoso, assim. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir a Claudia por causa do vento, ó. Tô tentando tampar a câmera aqui porque tá muito vento. Será que te ouviram, Claudia? Se não ouviram, é cada curiosidade. Hora do banho. Tem chuveiro pra cabeça, que são esses aqui. E tem chuveiro pro pé também, ó. Tá certo? Só porque eu falei que não funciona. Ah, aqui, aqui funcionou, ó. Ah, tá com creme do protetor. Vou botar um pouco de creme no cabelo, tá? Não, mas é por aqui. Tá com creme. Aí a gente sai da praia e vai diretamente pra onde? Pra piscina. Isso mesmo que você está ouvindo. Só que eu tô brincando. Agora não é o mesmo dia, é outro dia. A gente chegou da praia, foi pra casa, tomou banho, comeu, dormiu. E agora é o dia seguinte. Apesar de estar no mesmo vídeo. Vocês não saberiam, né, se eu não falasse. Olha. Eu vou mergulhar. Você já tá aprendendo a mergulhar? Sim, porque olha que eu tenho. Você tem quatro anos? Sempre que eu tenho um ano, tô com cinco. Agora eu tenho três anos, mas agora eu tenho cinco. Lembra? E agora, olha o meu mergulho. Deixa eu ver. Oh! Que isso? O que que é isso? Minha menina tá crescendo. Olha, e olha aí. Olha o avião. Oh! 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 Passou, passou um avião. Tem um avião destruído? Eu acho que é um avião rápido. Um avião? Será que, será que tem um avião destruído? Será que ele caiu? Esse avião caiu na água. Nossa, passou um avião muito baixo aqui. Parecia até que tava caindo, mas não, acho que são aqueles que aterrissam na água. E como tem um lago gigante lá atrás, ó, acho que ele aterrissou lá. Lei da Gravidade! O que que ele falou? Lei da Gravidade! Lei da Gravidade? É o filho do Luca lá, quando... Ah! Lembrei. O Alberto. O Alberto, ele pula lá da... O Luca e tem o Luca! Da casinha dele, sai batendo nas árvores e cai no chão e fala... Lei da Gravidade! Que... Quero de novo? É coisas que o Alberto fica ensinando no Luca. Coisas que um humano vive, que quem tá na praia o peixe não sabe, né? Ah! Olha lá! Lei da Gravidade! Tivem! Ô, você, que sobe, desce! Agora chegou a minha vez de entrar. E pra isso, vamos usar a nossa super capa de água, para não entrar água na câmera, né? Aí a gente coloca aqui dentro. Aí, fecha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aprendeu? Modo número 2. Cachorrinho. Aprendeu? Você não aprendeu da replay. E o modo número 3. Borboleta. Aprendeu? Tá replay. Replay.